Provocações, meu Deus do céu, quase 11 anos no ar, merece um gemido grego. Ai, provocações, 11 anos e quase idolatrando a dúvida. Idolatrar a dúvida é muito importante, minha gente, as certezas maltratam. É um programa que pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje, nós temos aqui ao meu lado uma dramaturga das mais furiosamente criativas deste país. Ao longo dos anos, ela escreveu poesia, ficção, ensaio, literatura infantil, telenovelas, roteiros de Vila Sésamo e sabe-se lá mais o quê? Professora de dramaturgia na ECA USP. Deu aulas na Escola Internacional de Cinema de San Antonio de los Banhos, em Cuba, onde ajudou a criar o belo cinema que existe lá, que antes não existia. Ela esteve nesse programa há quase 10 anos, mas poderia muito bem ter vindo uma vez por mês, porque, como diz o caderno de cultura de um jornal paulista, ela é um talento incansável, ela é Renata Palotini, Renata Palotini, um talento incansável. Exageraram? Olha, a julgar pelo que eu tenho feito ao longo da vida, e modestamente eu confessaria que tenho hoje 80 anos, o que eu tenho feito ao longo da vida prova, comprova isso que foi dito. Realmente eu escrevi muito, escrevo ainda muito, estou escrevendo todo dia. Tenho feito outras coisas também, confessáveis e inconfessáveis. Mas realmente eu não estou cansada, portanto eu me julgo incansável e, aliás, imortal. 80 anos e nenhum problema resolvido ou todos resolvidos? Não, só levantando novos problemas e novos problemas e novos problemas. Renata, você já se perguntou por que você faz o que faz ou isso não tem importância? Tem toda a importância e eu me perguntei muitas vezes ao longo da vida, sim. Eu acho que eu faço o que eu faço porque eu fui uma criança solitária, não tinha muito com quem conversar porque não tinha irmãos, não tive filhos. E a minha vida é tentar conversar, tentar me comunicar, tentar dizer aos outros como eu me sinto, o que eu sinto, se é que eu sei o que eu sinto. No momento em que eu penso que sei o que sinto, eu estou escrevendo e tentando me comunicar. Quer dizer, você está provocando a todos que te ouvem e é você também. Claro. Porque eu sou um provocado, você sabe disso. Aqui todo mundo vem e me provoca, provoca. É só olhar o país e começa a me provocar. O que é fácil provocar olhando o país, viu? É verdade. É muito fácil. Então eu queria perguntar para você, não, não vou perguntar, eu quero que você diga para os jovens que vêm esse programa, qual é o papel do ator na dramaturgia? Olha, é muito mais do que eu imaginava quando comecei a escrever. Quando comecei a escrever, eu pensava no império do texto. Eu achava que a palavra escrita era tudo e que a gente ia resolver tudo no teatro com a palavra escrita. Quando eu comecei a conviver com os atores, que foi na Escola de Arte Dramática, de maneira mais próxima e tal, eu comecei a perceber que os atores são uma parte que eu não sei nem qualificar, nem dizer em que porcentagem, mas são uma parte muito grande do fenômeno do teatro. Você escreve e eles criam em cima. E qual é o papel do diretor na dramaturgia? É outro papel extraordinariamente importante. Só que existe um problema muito grande. Existe o diretor que está servindo ao teatro e o diretor que está se servindo do teatro. Esse que quer aparecer, que quer brilhar, que quer... Eu sou eu. Agora, o teatro a gente vê depois. O bom diretor, o grande diretor, não é assim. Ele é ele, mas o teatro vem primeiro, como aquele fenômeno, sabe, milenar, várias vezes milenar e insubstituível. O teatro é um fenômeno insubstituível. Esses papéis do ator e do diretor, você acha que eles são bem entendidos hoje pela televisão? A televisão é outro fenômeno, não é? É um fenômeno... É uma coisa muito respeitável, é uma coisa brilhante. A televisão é uma coisa brilhante. Mas é um fenômeno diferente e não sei até que ponto a televisão se serve do ator, se serve do diretor. Ela é um grande monstro encantador, não é? E como um monstro encantador, ela é perigosa. Renata, eu me lembro do falecido Carlos Zara, nosso grande amigo. Quando você escreveu uma novela para nós, que era do Dostoiévski, eu cheguei para ele e disse assim, a novela tem que terminar pelo final, Carlos Zara. E como ele tinha feito tanta televisão, ele ouviu uma voz de um cara louco como eu, disse, vamos fazer isso. E foi um dos maiores fracassos que tiveram na TV Tupi. Foi enorme. Eu cometi todos os erros que se pode imaginar. Um deles era pegar o Zara, que era o protagonista, que era o grande ator, o grande brilho, um dos grandes brilhos do elenco. A uma certa altura, eu jogo o Zara dentro de uma cela e deixo o Zara 10, 12 capítulos encerrado na cela. Ele queria me matar, evidentemente, mas eu não entendia nada. Eu achei que a história mandava isso e fiz. Estava tudo errado. Olha, não lembro, faz tempo. Estou sendo sincera para você, faz muito tempo que eu não vou no cinema. Teatro, também vou ser sincera para você, não vou ao teatro. Eu nunca fui, nunca fui no teatro. Mentira. Fui uma vez pela escola. A última peça que eu vi foi... Foi a do Pedrinho, eu não lembro uma, que foi no céu lá no Itaim Paulista, eu não lembro qual foi. Não, era gratuito. Joga o baralho com as amigas. Há dinheiro. Mais um pouquinho, só para distrair um pouco. Renata, o que você acha que realmente aprendeu nos anos 70 ao escrever Vila Sessão? Aprendi a conhecer as crianças, que eu não conhecia, a amá-las, que eu não as amava. Aprendi a dialogar com elas. Aprendi como se trabalha, seja em termos de texto, seja em termos de interpretação e de direção, que era o Adhemar Guerra, não era pouco, e os atores eram especiais, espetaculares. E eu aprendi muito da convivência com a infância e da criação de alguma coisa que, sem ser moralista, sem ser didática, tinha que ser divertida e correta. E resultava didática? Resultava, mas de uma forma tão disfarçada que ninguém notava. Você sente saudades? Sinto muita saudade, muitas daquele tempo, daquele... Quando eu entrei aqui agora, aqui na TV Cultura, eu vi todos os lugares por onde eu andava, todas as dúvidas que eu tinha, as rebeliões que eu tinha também. E o encantamento de estar... Eu trabalhava aqui, eu escrevia aqui. Quer dizer, o encantamento de estar criando, de estar escrevendo, de estar convivendo e tudo aquilo surgindo na minha frente, vendo os ensaios, vendo as gravações, vendo as crianças. Estavam ali ao vivo, tudo ali. Eu aprendi muito sobre várias coisas importantes. Como se vai de Susan Street à escola de televisão em Cuba? Foi um convite muito importante para mim, fundamental na minha vida, mudou em muitos aspectos, mudou a minha vida, essa ida para Cuba, essa convivência que eu tive depois com Cuba. Eu ia perguntar quantas vezes você esteve lá. Aí eu já perdi a conta. Eu estive muitas vezes, seguramente, mais de dez vezes já. E aprendi a conhecer e a amar Cuba com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, a gostar daquele povo também com defeitos e falhas. Mas aprendi pouco a pouco a conhecer o que eles tiveram, o que eles construíram de bom e onde eles erraram e onde eles vão tentar acertar, se é que dá para acertar. São maravilhosos. Para mim, são maravilhosos. São maravilhosos. Agora, Renata, você foi a Cuba antes e logo depois da queda do muro. Aí você escreveu o romance Nosotros. Teria que reescrever hoje? Hoje em dia, teria que escrever outra coisa. Teria que entrar Raul, teria que entrar outro tipo de gente e rever todas as minhas posições anteriores. Renata Palotini, qual o seu lugar hoje na história dos grandes poetas do Brasil? Olha, eu já fui modesta. Não sou mais. Eu acho que com a idade que eu tenho, eu tenho o direito de não ser modesta. Eu sou um dos primeiros. Será? Sou. Eu entendo desse assunto. Eu entendo de poesia. Se eu entendo de poesia e leio a minha própria poesia, aí eu digo um palavrão, que belo poema, hein? Eu sou uma das melhores. A vida é sua, estrague-a como quiser. Fui marginalizada como poeta por ser muito independente. Explica isso. Eu, de repente, tinha uma posição que não estava na moda e me comportava de acordo com essa posição. Escrevia de acordo com essa posição. E isso não estava bem na onda do que era considerado interessante naquele momento. Isso é uma coisa. Outra coisa é que realmente a poesia, como escrita, como profissão, como produção, é uma coisa marginal no Brasil. E é uma coisa rara, né? É rara. A poesia é muito difícil. Difícil. É uma linguagem complexa, cheia de metáforas e de confusões. E você diz uma coisa e está querendo dizer a outra. Então, o número de leitores de poesia no Brasil é muito pequeno. O número de leitores já é muito pequeno, de tudo. Agora, de poesia é menos ainda, menor ainda. Renata Palotini, 10 anos como advogada. Você sente alguma falta dos tribunais? Dos tribunais, não. Mas tenho muito em consideração e guardo com muito carinho algumas coisas que eu aprendi. Seja na teoria, na faculdade do Largo de São Francisco, onde eu tive grandes professores. seja na teoria como na prática, quando eu ia para o fórum realmente, trabalhava com os meus, ou clientes, ou até os meus oponentes. E eu trabalhava muito com operários, porque eu trabalhava naquele tempo IAPI, hoje em dia INSS. Então, eu tinha que ter um contato diário com os trabalhadores da indústria. E onde eu vi coisas incríveis, aprendi muito com essa gente. Em 1973, uma peça sua, Enquanto se vai morrer, foi proibida pelos militares por atentar contra a legislação vigente. Explique como é que você atentava. Eu não atentava nada. Eu talvez tenha querido atentar, mas eu não acredito que a gente consiga efetivamente derrubar um governo injusto com palavras no teatro. Eu fiz uma peça sobre a minha vida na faculdade de Direito, sobre o que nós sonhávamos naquele tempo, que era a liberdade, que era o crescimento do Brasil, que era a defesa do pensamento individual confrontada e colocada lado a lado com as preocupações sociais. Eu coloquei isso, falei sobre a injustiça e a iniquidade da tortura, que era praticada naqueles dias, todos os dias, nós sabemos, em todas as delegacias do Brasil. Então, a peça tinha muito a ver com a exposição da crueldade, da desumanidade, da tortura. E eu acho que quando se falou em tortura, eles disseram, opa, enfiaram a carapuça. O que você está fazendo agora? Bom, neste momento eu estou ainda trabalhando sobre um romance que está em vias de ser publicado, mas ainda demanda uma certa revisão. É um romance sobre um personagem meio verdade, meio fictício. E esse personagem, em um determinado momento, enlouquece. Então, a parte mais dura da construção é saber o quanto um louco sabe de si, se é que ele é louco e o que é um louco, o que ele sabe de si, o que ele quer saber e o que ele quer ignorar também. Uma coisa que a maior parte entende. Um avião passa a 60 metros de altura e joga uma bomba. Ela cai 25 metros para lá. Quantos metros correu a bomba? 60 vezes 63.600. 25 vezes 25 são 625. Soma os dois, dá 4.225. Raiz quadrada, 65 metros a bomba correu. Isso eu acho que todo mundo entende. Quem fez maior mal à humanidade? A ciência, a religião ou os bancos? Os bancos, com certeza. A religião não? Eu acho que a religião, ela não pode ser generalizada, dizer-se a religião. Eu acho que o fundamentalismo de certas religiões, com toda certeza, nos fez muito mal. Está fazendo ainda muito mal o fundamentalismo de certas religiões. Mas eu não diria que a religião em si, a fé em si, possa fazer mal. Ela pode, às vezes, fazer até muito bem. Diga, qual a coisa perturbadora que lhe dá prazer? O amor. O amor. O amor. Perturbadora, mas dá muita. Você não acha que o amor é horrível? Não, o amor é maravilhoso. O amor é maravilhoso. O Mishima não acha isso, não achava isso. Muita gente não achava, mas eu acho, acho sim. Perturbador, sofredor, contraditório. Você está falando do amor ou de outras coisas? Do amor. É bom, posso até falar de outras coisas. A vida acadêmica não poderia ser essa coisa perturbadora? Quando eu entrei na primeira faculdade, na primeira vida acadêmica que eu enfrentei, que foi na faculdade de São Francisco, no Largo de São Francisco, foi um dos dias mais felizes. Eu não posso me esquecer desse dia. Eu tenho a imagem do primeiro momento em que eu entrei na faculdade e fui olhar a lista de aprovados e eu estava lá. Quer dizer, foi uma das grandes alegrias da minha vida, mas também eu sofri muito naquela escola. Porque, na realidade, acho que faz um grande tempo, as pessoas fazem a faculdade e saem logo para esquecer dela, não é? É, mas eu nunca a esqueci. Já não se deveria ter feito uma revolução na educação deste país? Mas é claro, mas sem sombra de dúvida. É uma grande revolução. Era preciso pensar de novo no currículo, pensar de novo no que se ensina, como se ensina, a quem se ensina. É preciso repensar uma série de coisas fundamentais. E a educação é fundamental. Pode esquecer uma série de outras atividades, a educação é fundamental e sem ela nós não vamos sair. É o momento em que eu sinto provocador é quando falam essa palavra educação. Porque eu não entendo, ninguém fala mal sobre a educação. Ninguém fala mal. O poder não sabe que tem que fazer um plano de 30 anos. Ninguém mexer, sabe? Ninguém faz... Bom, tudo bem. Eu estou aqui simplesmente para te servir. Falso. O que você não fez e gostaria de ter feito? E o que você fez e gostaria de não ter feito? Eu gostaria de ter servido mais aos pobres e aos humildes da Terra. Eu não fiz isso. Por falta de conhecimento, por falta de coragem, por falta de... Por timidez. Mas não fiz. Eu acho que quem possa fazer alguma coisa pelos pobres da Terra deve dedicar-se a isso. Eu incluo nos pobres da Terra até as plantas e os animais. Não esquecer isso. Mas é claro que eu estou falando primordialmente das gentes, das pessoas. É preciso fazer mais pelos pobres da Terra. Eu não fiz. O que eu fiz foi escrever, mas isso eu sei que é uma coisa de um alcance muito limitado. Você costuma se arrepender? Sim. Sim. Dá um exemplo concreto do teu arrependimento. Eu fiz uma grande estupidez na minha vida ali pelos 20 anos e não deveria tê-la feito. Agora não seja provocador e não me pergunte o que foi. Não entendi. Não me provoque mais do que o devido e não me pergunte o que foi que eu fiz e da qual coisa eu me arrependo. Será? Aos 20 anos. Era a única coisa que a gente queria saber de você. Nunca. Morrerás sem sabê-lo. Qual situação você admite mentir? Nas situações em que a mentira é misericordiosa. As vezes é. Renata Palotini, fala das leituras indispensáveis para essas pessoas que assistem o programa. Voltem sempre a Machado de Assis, voltem sempre a Cervantes, voltem sempre a Shakespeare, porque o cara sabia tudo sobre os homens, sobre os seres humanos. O cara sabia tudo. Voltem sempre aos gregos, se puderem. Voltem sempre às tragédias. Os caras também conheciam a gente de cabo a rabo. Procurem ler os novos, os mais novos. Chega, chega. Olha aqui, por favor. Ela está pedindo para vocês relerem. Não leram? Vão ler agora para depois reler. Renata, qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Ao falar de mim, as pessoas me tratam como uma coadjuvante. Estão erradas. Como é que você gostaria de morrer? Dormindo. Ah, mas vai ter aquele negócio aqui e tal. Vai ser um horror, né? Ah, dormindo já, paca-pumba. E para onde você pensa que vai depois da morte? Para o céu dos cachorros. Digamos que haja reencarnação. Como ou em que papel você gostaria de voltar? Eu queria ser um marinheiro. Um simples marinheiro. Não um oficial, um almirante. Não, marinheiro. Eu queria ser um marinheiro. Renata, que pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu fizesse? Eu gostaria que você me perguntasse o que eu espero ainda da vida. Renata, eu vou mudar um pouco a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta mais simples. Renata, o que é a vida? É uma batalha mais ou menos longa, com mais ou menos vitórias. Injusta, porque ela não se distribui conforme os nossos defeitos e virtudes. E é deslumbrante. Com tudo isso, com todos esses problemas, é deslumbrante. E é isso que você espera? É. Tá bom. Então, digamos, Renata, que você um dia gostaria de ter falado alguma coisa. E eu não sei o que aconteceu, não deixaram, não conseguiu, você não conseguiu falar. Alguma coisa aconteceu e você não falou. Esse programa é o programa de maior liberdade que tem a televisão brasileira. Aliás, como deviam ser todas as televisões públicas. Aliás, como deviam ser todas as televisões. Utilizar a liberdade para que as pessoas vissem e soubessem descobrir o que é a liberdade, que é uma palavra complicadíssima para a gente utilizar, não é? Então, você, por favor, ou se olhe para lá, termine dizendo tudo o que você quer dizer sem nenhum problema. Senhoras e senhores, pensem menos no dinheiro e tomem cuidado, porque os pobres e os humilhados do mundo vão vir em nossa direção. Pensem nisso e cuidem deles. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. Quem fez da modéstia uma virtude esperava que todos passassem a falar de si próprios como se fossem idiotas. O que é a modéstia, se não uma humildade hipócrita através da qual um homem pede perdão por ter as qualidades e os méritos que os outros não têm? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL